Vai, firmeza Valendo? MCDD, logo mais música, nós MCDD JP, pega a fita, ó Ó, ó Nem falar comigo, tchô, bebê, fica su-su Sua inveja, bate, volta na lente da minha juju Tô com os pais, a só de quebra, sem vacilação Com a minha peita da la coxa, em cima do meu xijotão Nem falar comigo, vou beber, fica su-su Sua inveja, bate, volta na lente da minha juju Tô com os pais, a só de quebra, sem vacilação Com a minha peita da la coxa, em cima do meu xijotão Avistamos as novinha, agora é só bololovral Cortando o digiro, raspando a placa e chamando no grau Avistamos as novinha, agora é só bololovral Cortando o digiro, raspando a placa e chamando no grau E nem falar comigo, tchô, bebê, fica su-su Sua inveja, bate, volta na lente da minha juju